Glória a Deus! A paz do Senhor? A paz do Senhor Jesus? Amém! Glória a Deus! Satisfação em retornar a nossa casa já há um tempo, né? Não comparecemos aqui, né? Mas é sempre uma hora pra mim, nós temos um certo carinho por essa família pela família do Pastor Mário seus filhos e todos os homens nesta casa Também notamos pela vida que foi a nova vivência pra estar aqui nesta noite e foram sete anos de muita luta e muita vitória Amém? Deus abençoe Amém? Aleluia em toda a sua família sem perca de tempo Antes de entrar na mensagem eu sei que eu fui convidado a pregar mas eu posso te adorar ao Senhor também mas eu não posso? Aleluia eu posso ver ela aqui eu posso ver ela aqui pra conversar Glória a Deus pra todo mundo confiar Aleluia Se alguém tiver que conversar converse com o Espírito Santo eu vou te entender Amém? Glória a Deus Quem conhece a cena agora do livro Amém? Amém Jesus Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava eu vou te dar Eu esperei com tudo que me pedi Mas você não foi onde é que você estará Já acabou sua raiz a sua voz você não tem mais tempo para vir aqui tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim Mas se precisar de forma pra jurar ainda vou estar naquele lugar onde você buscava eu vim te encontrar meu filho eu vou no santo lugar que eu vim te encontrar sara as suas festinhas e te perdoar lá na queda luz foi em seu lugar filho da daia livre de te amar você pode anotar aí? Aleluia Já acabou sua raiz a sua voz você não tem mais tempo para vir aqui tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim Mas se precisar de forma pra chorar ainda vou estar naquele lugar onde você buscava eu vim te encontrar meu filho meu filho do santo lugar nossa quero te encontrar sara as suas feridas e te perdoar lá na queda a cruz morri em seu lugar filho na na ja irmão E perdido de amor Que eu tenho vida por você E eu não te deixo aprender assim Não vou te ir, meu filho Que eu inspirei um compositor Como vocês devem ser usado no perdão Só pra te dizer de amor Amo você Amo você Você pode dizer como é que você ama também? Amo você Amo você Meu filho amado Amo você 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 Graças a Deus! Acabem-lhe comigo, o livro 2ª Escritório Lucas, capítulo de número 8. Não fugindo do tema, mas essa palavra perfeitamente se encaixa nesse tema. E quando eu vi a pastora aqui falando sobre se levantar, eu senti a confirmação do Espírito Santo para nos falar acerca desta mensagem. Pode-me-nos. Como já disse que me recebeu Lucas, capítulo 8, nós vamos ler apenas o versículo 54. Glória a Deus! Aleluia a Deus! Quem contou na glória a Deus? Glória a Deus! Diz assim, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salvo. Amém? Mais uma vez? Aleluia! Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salvo. Aleluia! Só senta quem vai dar glória a Deus até o final do livro, tá? Glória a Deus! Glória a Deus! Já temos os crentes que sempre foi encalado. Glória a Deus! Graças a Deus! Vamos fazer o seguinte, você vai dar glória a Deus quando você entender que Deus merece ser glorificado. Amém? 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 Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E a minha vida diz que os anjos do Senhor ficam sobrevoando o reno do trono dizendo uns para os outros Santo, 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 Santo. E sabe que isso é sem parar É o tempo todo adorando Com satisfação, coração Sabe o que eu entendo? Nós temos que adorar a Deus 24 horas por dia Até alcançar a eternidade Amém? Não deixe de glorificar não Se você glorificar, não tenho certeza que o Espírito Santo Vai te tocar uma vez mais Cada vez que você glorificar Alegria Estamos enfrentando Um período Longo E difícil A luta Na trajetória que nós estamos E eu posso dizer que Esse tempo que nós estamos é o tempo De mais escassez Do movimento Espírito Santo E é difícil aceitar isso Porque nós somos crentes, nós somos crentes Difícil de querer Aceitar isso Mas quem Já é De um maior tempo Que provou Que uma essência do Espírito Santo Bem maior do que essa Que nós estamos vivendo Em Cristo Estou falando Embora Dizendo que o justo Liberta Dizendo que o justo Liberta A fé Aleluia Você não entendeu Eu não sei se escutar Mas eu me direcionar Pelo Espírito Santo E é por isso que a mim Que eu vou Eu venho falar da igreja Amém? Eu venho falar da igreja Morte Mas você está dizendo que nós estamos mortos E vai entender daqui a pouco E vai mostrar Que você vai ouvir Quando o Espírito Santo De colocar Não é que eu estou aqui É porque ele veio Para dar diretamente Todo o justo Amém? Amém? Nós vamos entender Ao ler esse texto Sobre esta pequena história De um nome do justo De um nome Jair O justo Que era chefe Principal Assim na cobra Talvez conhecedor Das leis Mas não conhecedor Exatamente Do Deus Que ele Confessava E é ciente De todos Que Jair Poderia até mesmo Representar Como Representam Os pastores Na humanidade Um líder espiritual Mas agora Jair Vai enfrentar Uma situação Que Poucos Tiveram a fé Para enfrentar E vencer Aleluia A Bíblia Vai nos dizer Então Enquanto A sua filha Dores Ele vai A procura De Jesus Prosta-se Aos pés De Jesus E começa A orar Pedindo Para que Ele vá Em sua casa Para que Curasse A sua filha Que estava A vida Da morte Diz a Bíblia Também Que essa Moça Tinha Quase Doze Anos É conhecedor Dos leitores E o judeu Completa-se Também Maior Dada Dos seus Doze Anos Então Agora Poderia Já Estar Prestes A Comemorar Também A maior Dade De sua Filha E talvez Já tinha Até preparado Todo O Demoniado Talvez Já tinha Preparado Tudo O que estava Se organizando Mas Agora Veio Este Problema E vai Trazendo Um grande Descontentamento A seu coração Em busca De quem Pode Resolver O problema Ele encontra Uma palavra De conforto Jesus Logo atende O que dito E com Jesus É desse jeito Quando você fala Jesus entra na minha casa Ele está Preparado Para entrar E quando ele chega lá Ele não chega para Simplesmente Fazer parte Do teu sofrimento Ele chega para Mudar Do Estão Jesus Aceita o convite E se dirige Em direção A casa De Jair Quando eu interrompi Pelo aquela mulher Difusso Que sai Como todos Conhecem Aleluia Jair agora Teve Esperar Por um momento Até que Jesus Resolvesse Esse problema Resolvendo Enquanto Ele ainda Falava Vem um dos Amigos De Jair Vamos dizer assim Ele deu a notícia Não incomode Mais o mestre Tua filha Já corre Quando Jesus Escuta isso Diz as palavras Que nós vemos No texto Não temas Crer somente E serás Salvo E também Vai eu dizer No texto Que Jesus Não permite Que ninguém Mais vá Com ele Se não Jair Tem mais? Me ajuda A pregar Jair Três discípulos Pedro Tiago 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 Guarda isso Porque isso daqui É muito importante Jesus 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 não aceita Que a multidão Acompanhe Só vai Com ele Já É um Pedro Tiago Quando chega Na casa Há alguém Também tira Esse rumo De dentro Da casa E só Sempre Entrar Na casa Jair A mãe Da menina Pedro Tiago João Aleluia E quando ele Chega Vamos dizer Que no quarto Ele encontra Com a doce Mó Segurando a mão Diz Menina Levanta Imediatamente Ela Levantou Aleluia Depois que levantou Jesus Olha para os pais E fala assim Olha Dá comida para ela Dá comida Essa moça E ele Está precisando De se alimentar Aleluia Esta história Você já conhece Mas eu quero Me apresentar Nesta noite Classes De igrejas Que serviam Ou Que simplesmente Acompanhavam A gente Como diz No início Nós estamos Enfrentando Um período Terrível E aquela igreja Que tem comunhão Com Deus Que gosta De sentir Espírito Santo Esse daí É o que vai Descer Todas as batalhas Deste tempo Aleluia E quando eu disse Que vem me apresentar Aqui Classes de igrejas Aleluia Nós vamos encontrar Em primeiro plano Aquela classe De igreja Que simplesmente Está Ao que ser Para Jesus Ou está Até mesmo Caminhando Com ele Mas para encontrar Nele Algum defeito Para encontrar Nele Algum erro Ou seja Ou seja A igreja Da oposição Estava disposta E estava ali Preparada Para pegar Simplesmente O erro De Jesus Para condenar E Jesus Então Tira Da presença Do milagre A igreja Da oposição Mas também Estava ali Uma classe De igreja Que ia Receber Milagre E imediatamente Ia morrar Para sua casa Retornar Para seus Dados Aonde Poderia Gozar Do milagre Mas sem obter Jesus Em sua vida A igreja Nos ocorre Místicos Também Ficou De fora Desse milagre Aleluia Mas havia Uma igreja Uma classe Que precisava E tinha fé Para isso Aleluia E ela já Representante Também De uma igreja Daqueles Que tem Comunhão Daqueles Que tem Fé E por mais Que não Esteja Enquadrado Naquilo Que o Senhor Agrava Mas na hora Da dificuldade Vai lá E pede Socorro O Senhor Salva E eu Pede Se de pé Na presença Do Senhor Mas ao mesmo Uma outra Classe Que veja Que é aquela Classe Que veja Que tem Identidade Com Deus Aleluia